Oi, pessoal, tudo bem? Queria mostrar nesse vídeo alguns detalhes desse meu novo desenho. É um desenho que eu fiz numa folha de 1 metro por 85 centímetros, tanto que ele já está até emoldurado, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa moldura muito bacana. O desenho que eu fiz é de uma fonte que fica em Viena, uma obra de arte do século XIX, se eu não me engano, que retrata uma fonte de Atenas e os respectivos rios, cada deus representando um rio. E vocês podem conferir na internet, se quiserem ver a imagem original, que é a fonte de Palas, Atena. E esse aqui foi o desenho. Eu levei um total de umas 100 horas, aproximadamente, para fazer ele. Gostei muito do resultado. O que eu mais gostei de fazer nesse desenho foi o cabelo e a barba. O cabelo dela, o cabelo dele e a barba. Como vocês podem imaginar, deu bastante trabalho. Aqui a gente tem os detalhes, as flores no cabelo dela, que eu gostei muito de fazer. Um detalhe bacana que eu fiz, eu não sei se vocês conseguem reparar, mas esse fundo que seria o fundo da fonte, a fonte tem bastante, vários elementos, esses dois são apenas um elemento dessa fonte. No fundo, eu tinha feito o fundo, não tinha gostado muito como estava o resultado, porque ele era muito nítido. Aí o que eu fiz? Os traços, se vocês repararem, eu tentei dar uma esfumaçada boa nos traços, para que ele parecesse desfocado. Então, eu dei uma desfocadinha bem de leve. Vocês podem ver a diferença, por exemplo, aqui no cabelo, né? Você tem uma linha mais dura, demarcando o cabelo, e atrás, uma linha mais suavizada, mais desfocada. Eu gostei muito do resultado, né? Enfim, esse aqui é o desenho. Ele possui texturas diferentes. Eu fiz texturas diferentes para cada parte, né? Então, por exemplo, no corpo deles, eu fiz com a borrachinha mesmo. Eu fui fazendo circulinhos bem pequenos, como vocês podem ver aqui. Deu bastante trabalho, né? Eu fiz no corpo todo, tanto dele quanto no corpo dela, né? Mas também curti bastante o resultado. E é isso. Agora, sobre a moldura. Essa moldura, ela é muito bacana. Eu acho que combinou bastante com o desenho. Eu mandei fazer ela no Clube da Arte, que é um parceiro meu. Gosto muito, sempre recomendo eles aqui em São Paulo. E eles fazem essas molduras personalizadas muito bacanas, como vocês podem ver, né? Então, eu acho... Vocês podem ver que tem bastante detalhe. Eu gostei bastante do resultado da moldura, e acho que combinou bastante, né? Então, aqui, esse aqui é o tamanho do quadro, como eu falei, um metro por 85 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó, um desenho, um retrato que eu fiz do Indiana Jones, pra vocês verem a comparação. Então, esse desenho, ele é um desenho em A3, ou seja, já não é um desenho muito pequeno, como um A4, por exemplo. E só pra vocês terem uma noção do tamanho, ou seja, é um desenho bem grande. Levou bastante tempo pra fazer ele, mas eu gostei bastante do resultado. E é isso aí. Se vocês me acompanham, tem várias fotos desse desenho lá no meu Instagram. Se vocês não me acompanham, sigam lá o meu Instagram, né? Arroba Fernando C. Magalhães, que eu tô sempre postando meus desenhos novos. Beleza? Obrigado, pessoal. É isso aí. Arroba Fernando C. Magalhães, A CIDADE NO BRASIL